E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Isso é um mar de humano, mas eu não preciso nadar, até porque minha mente é livre pra voar. É o terceiro round, eu vim parar contra-atacar, não tenho nada pra perder, mas tenho tudo pra ganhar. Você tá se atrasando, é um mar de humano que você não tá nadando. Porque você não tá vendo que você tá se afogando, fechou os olhos e ainda tá pensando que tá boiando. Eu não tô boiando porque merda boia, então você que tá boiando com essa rima nóia. Só que falando em oceano, você tá vendo a batalha? Minha galo, o dom nunca vai perder pra Cláudia Raia. Tá certo, você falou que o prado tá boiando. Tá ligado que eu sou diferente, tu nas profundezas do meu pé ou na superfície da tua mente. Legal, legal, sua prova é que você é MC e superficial. Você tá entendendo, é lamentável. Eu vou na profundidade contra a MC que é razoável. Demorou, falou que eu sou superficial. Eu não conto café, eu não sou supersticial. O prado é anormal, é tipo uma parafal. Eu começo no filme e a cena do teu final. Começo no meu filme e a cena do meu final? Primeiro eu sou Riori, no terceiro eu sou Rugal. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. E você é o inimigo da rima porque não rima bem. O que agora foi ter que censitar ninguém. O Johnny vai perder, por favor, melhore. E quem segue ele, acompanhe os próximos stories. Acompanha o story aqui do Negão. Você não vê o Johnny sendo campeão. Mas fica tranquilo. Caraca, isso não existe. O tubarão falando que eu sou feio. Ah, vou até ficar triste. Sabe o que você tava? Você tá entendendo que minha rima é macabra. Não é só questão de estética na batida. É feio no caráter, na rima. Só que minha alma é bonita. Então vai pro caralho. Já que sua alma é bonita, eu vou te virar ao contrário. Filha da puta! O Johnny MC, RJ, acabou aqui, eu vou pra praia. Eu não tô nem aí de ser feio. O Daniel também é feio. E tá pegando o Amel Maia. O Daniel também é feio e tá pegando o Amel Maia. Aí é o argumento que ele usa na batalha. Mas eu não sou falcão. Eu falo sem receio. Tubarão, te amo. Ô Johnny, socorro! Caralho, ele me odeia. Tô tristão. Johnny MC, odiado pelo Tubarão. Não tô nem aí se você me odeia, aliado. Quem tem que me amar é minha mulher e meus filhos. Eu tô bem amado, pô. Tô casado. Tá ligado? Só que esse cara não tem sorte. Por enquanto é que a sua mulher, depois dessa, vai ser casado com a morte. É por isso que eu tô no noturno. A sua aliança é no dedo? Os seus próprios anéis de Saturno. Você é o próprio anéis de Saturno. Meu mano sabe, as rimas cruéis. Tranquilão, é bom ter vários mesmo que eu vou chutar todos os seus anéis. Fica tranquilo, Tubarão. Que eu acabo com sua chanta. Chora, chora e vem depois na revanche. Os bancos e barrancos já esquentei muito banco. Esperando a hora de me titular, um bom titular. Mas eu nunca reclamei do jogo. Acatei as ordens do professor e serei a hora de jogar. Como iniesta, batendo em todo mundo. Batendo nos vagabundos. Do freestyle, eu sou orifundo. Por isso que eu faço mágica em 35 segundos. Tô esperando só a minha vez de ser o melhor desse mundo. Mas eu já sou o melhor da festa. Alguns gostam, outros detestam. Se você tá falando que você é o iniesta, o seu meio campo é fraco se não tem a chave, mestra. Você mandou me catar, falou sobre os seus segundos. Só que eu domino o mundo com a rima mais bonita. Se eu me cato, eu sou o Messi com a Copa do Mundo. E você é o CR7. Joga na Arábia Saudita. Jamais, nunca paguei de CR7. Eu sou jogador de vaza que inspira os pivete. Se você não entendeu, escroto. CR7, clearmento, barão piolho na cabeça dos outros. Não, não, não sou piolho, asneira. Porque piolho é lentinha. Eu sou uma história inteira. Então não vem com essa, mano. Olha só, continua. Não fala de piolho, porque hoje eu descepo a tua. Então é pi, a quantidade de vezes que eu te bati. 3,14 pra ser exato, quem manda é o guri. Se você não entendeu, eu te falo que a rima eu acato. Então essa é a aventura de pi. Tem um tigre aqui dentro do seu barco. Não sou sincero, cê tá por pose. Tira um close, que eu já me altero. Meto mais gol que o close, porque eu sou sincero. Pi, é regra de 3,14, a batalha é de 2 a 0. Ou é de tabela, aqui nessa sua jogada. Sua matemática é falha, cê não decorou sua tabuada. Por isso, te falo que essa é minha certeza. Só aprendi a dividir teu corpo da tua cabeça. Dividiu meu corpo da minha cabeça. Eu multipliquei todas as forças pra vincir as fraquezas. Você tá entendendo que se se ferra, não aprendi a tabuada. X-Lutut, o rapa tabuão da ferra. Cê falou que tem respira, tá em ótimo lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque vence a fofa, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé, eu espero que cê pense. Vem cá, já tá correndo, respirar. Alebra e se cansa, tá que a luga vence. Só que o Cante tá sempre respirando, foi isso, não mandou que guima. Eu tava mandando, você tá ligado, eu tô continuando na improvisação. Eu tô sempre respirando, o Cante tem um trem. Eu tô sempre respirando, eu tô sempre respirando. Presta atenção, que eu chego elaborando. Meu mano, eu já leio um salmo. Eu tenho trem porão, eu tô sempre respirando. Demorou, você tem trem porão, eu tenho três coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que eu não consigo, se alegrar do meu parceiro. Quando você ri, mas você mente. Vem cá, eu tava assim, não. Você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entendi. Pode ter certeza, meu mano, que se regressa. Se diz coração, eu vou café. Mas nem tomando café, você se espreza. Ei, tá ligado o que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Você pode pegar sua casa com mim, eu tomo uma xígara de chá. Tá ligado que eu rima de instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o cara não tá maçando o seu carnal. Até porque rima no voce, rima mal. Com certeza você nem casa de instrumental. Pra ter que me aporte com uma coisa. Hoje o Expresso tá meia-noite, é tudo o funeral. Vale, é tudo o meu funeral. É por isso que eu faço o meu amizade. Você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. Expresso tá meia-noite, eu tô amizade. Então no meu enterro, hoje vai ter um show lotado. Vai ter um show lotado, lotadão. Vai ter um canto deitado, amassado. E o bravo em cima do caixão. É o pedido do meu irmão. Bota de réquindão. E você é o amedrozão. Não testa o meu ser, irmão. Cala a boca, gordão. Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno. Se você subir, toma do meu caixão. Aí sim, eu morro rapidinho pro inferno. Não, não, não. Vai ter amassado, no imprimo e santo. Fala nada colado, isso eu penso. Daniel Real, deixa eu ir pro mundo. Não é maestrado, garoto Enzo. Vamos! Oi, amiga, você me diverteu na mal certeza. Mas nunca fez um corre, papou comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogo sujo com quem é sujeira, eu vim fazendo em ver. Oi, eu faço uma boca pra pra mim você. Merda, nunca fiz um corre, você não deu rimando em troca de moeda. No trem, só é. Essa aqui é essa linha, é porque eu não é você que rima. Tá batidinha. Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto. Junto a muretinha e pego o megafone pra chorar alto. Vai passar. O corre me sou pra você. O sobeia para todos, mas vai feio correr. É, pego o megafone, isso eu já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção. Eu já tô se atacando com mais de na mão. Demorando, tenta me atacando com mais de na mão. Não tenta se atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre, inventi vagão e vagão. Hoje eu vou destalizar do cinturão a cinturão. Aê, você me permite, você é MC. Se eu fosse frustrada, eu nem estaria aqui. Aê, você não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Ah, não fica brava. O jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Aê, você tem que ver a cara no seu lance. Mas eu tenho que te pôr, vem o pôr no seu pôr. Mas isso, você nunca vai entender o seu cunhão. Vou jogar na sua cara 500 anos de escravidão. Aê, vai tomar no seu cunhão essa elevada. Você paga, mas não entende nada. Aê, velho, é que eu não paro, pôr. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo. Aos 600 mil inscritos, rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.